Olá pais e filhos, meu nome é Odair, sou o pai do Arthur e criador aqui do canal Filhos que Poupam, um canal dedicado principalmente à educação financeira dos nossos filhos e automaticamente de pais e responsáveis em busca de uma vida melhor. E hoje neste vídeo eu quero mostrar a vocês que com apenas 100 reais, vocês pais e filhos conseguem montar uma carteirinha de investimentos completa, com boa diversificação, com grande potencial de valorização e já com a condição de começar a receber dividendos mensalmente. E claro, pode servir de base de estudos para vocês que já investem na bolsa de forma independente, seja maior de idade ou menor de idade, ou para vocês pais que estão pensando em formar uma carteirinha de investimento para os seus filhos pequenos. Então fica até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe, já se inscreva no canal também caso você não seja inscrito e também já clica no gostei aqui embaixo para não esquecer e assim fortalecer o nosso clube. Então vamos lá pessoal, eu vou começar agora a apresentação dos ativos de investimentos que farão parte dessa carteira modelo, separado por categorias ou classe de investimentos. Vamos começar então pelas ações. A primeira empresa que eu trouxe aqui é a Taesa de código TAE4, que é a preferencial da empresa. Ela tem também as ordinárias ou as Winits, no caso aqui entrou a preferencial pelo preço unitário mais acessível que fará parte dessa carteira. A transmissora Aliança de Energia Elétrica, ela é do setor de utilidade pública fazendo parte ali do mercado de ações da bolsa. Ela é do segmento de energia elétrica com campo de atuação no ramo de transmissão de energia. A segunda empresa é a Klabin, de código KLBN4, que também se trata de uma preferencial. Ela também tem a ordinária e a Winits, mas eu escolhi também aqui a preferencial para fazer parte dessa carteira modelo. A Klabin SA, ela faz parte do setor da bolsa de valores de materiais básicos, do segmento papel e celulose. Ela é uma empresa caracterizada como a maior produtora e exportadora de papéis do Brasil, e que também produz celulose, embalagens, além da comercialização de madeira em toras. A terceira empresa é a Ryzen, de código RA e Z4. Ela também se trata de uma preferencial, mas ela não tem as outras opções de papéis na bolsa, somente a preferencial, que está com custo atual por cota de R$3,81, com a data de referência 20 de nove de 2023. A Ryzen é do setor da bolsa de consumo não cíclico, do segmento açucarial. E a empresa atua na produção de energia, de açúcar, de etanol e na distribuição de combustível, sendo a principal empresa do segmento sucroalcoleiro do Brasil. A quarta empresa que eu separei para esta carteira modelo é a CSN Mineração, de código CMIN3. Ela é uma ação ordinária e está custando um valor por cota atualmente de R$4,55. A CSN é do setor da bolsa de materiais básicos, do segmento de minerais metálicos, que inclusive é a segunda maior empresa exportadora de minério de ferro do Brasil. Inclusive, pessoal, esta empresa está muito conhecida atualmente no mercado financeiro por pagar grandes volumes de dividendos. Ela está com dividend yield atual de 19,45% ao ano. Não sei se vai perdurar com essas porcentagens, mas é um fator que deve se levar em conta também aqui no colhimento das informações. E a quinta e última empresa desta categoria de ações é a Sanepar, de código SAPR4. Também é uma preferencial, ela tem as ordinárias também e a Winits. Eu escolhi a preferencial de custo unitário de R$4,69. A Companhia Saneamento do Paraná é do setor de utilidade pública da bolsa, do segmento água e saneamento. Ela é uma estatal e é responsável por prestar serviços de saneamento básico a 345 cidades do Paraná e a Porto União, além de atender a mais 297 localidades menores no estado. A segunda categoria de investimentos, que eu escolhi fazer parte dessa carteira modelo, se trata dos fundos imobiliários, que são os FIIs, e os FIagros, que se trata dos fundos de investimentos que investem no setor do agronegócio. O primeiro ativo é o MXRF11, o Maxi Renda, que ele é um fundo de investimento do setor imobiliário de segmento híbrido. Porém, ele é predominantemente um fundo de papel, que tem na maioria do seu portfólio investimentos atrelados a contratos de recebíveis e outros fundos de investimento do setor imobiliário. Este FIIs está com preço atual por cota de R$10,94 e ele é um dos mais negociados em bolsa, sendo, inclusive, o fundo imobiliário com maior número de cotista da Bolsa de Valores do Brasil. E o segundo ativo é o Risa Agro, de código RZAG11. Ele está com preço atual por cota de R$9,74 e ele é do setor de FIagros, que é o fundo de investimentos que investe no setor do agronegócio. O Risa Agro também é do segmento híbrido, predominantemente fundo de papel, com contratos recebíveis do setor do agro. Ele está pagando o dividendo do atual de 12,05%, que daria praticamente 1% ao mês. E eu poderia também mencionar aqui no setor de FIagros o Snag11, que também tem um preço unitário por cota próximo de R$10,00, mas eu já falei dele em outros vídeos que gravei aqui do canal. Então, para ficar um pouco diferente, eu trouxe aqui o Risa Agro e também para aumentar o seu portfólio de estudos na hora de fazer as suas pesquisas do mercado financeiro. E a terceira categoria de ativos de investimentos que eu escolhi trazer aqui, se trata dos ETFs. E explica para nós aí, Arthur, o que significa este modelo de investimento. ETFs são os mesmos que fundos de índice. É o pacote de ativos de investimento que acompanha em terminado índice. Comprando o Ether, você investe vários ativos ao mesmo tempo. E no caso deste modelo de investimento, é muito interessante para filhos menores de idade, até para vocês pais, a se exporem a ativos de investimentos do exterior, investindo diretamente aqui na Bolsa de Valores do Brasil. O que é bem legal e interessante ao mesmo tempo. E o primeiro ETF que eu escolhi é o Nasd-11, que é o Trend ETF Nasdaq 100, que busca replicar o desempenho do índice Nasdaq 100, que é composto pelas 100 maiores empresas não financeiras listadas na Bolsa Eletrônica Nasdaq, que é localizada nos Estados Unidos. E este ETF, o Nasd-11, está com preço unitário por cota atual de R$10,18. E ele inclui empresas de diversos setores, como tecnologia, saúde, varejo, entre outros. E empresas como Apple, Google, Coca-Cola, Disney e por aí vai. E o segundo ETF que eu escolhi é o EURP11, que é o Trend ETF Europa Fundo de Índice. Este ETF é um fundo de índice negociado na Bolsa de Valores do Brasil, que busca replicar o desempenho do índice MSCI Europe, que é composto por grandes empresas que estão presentes no mercado europeu. Inclusive, ele é um dos índices mais importantes e acompanhados por todo mundo ali do mercado financeiro. Ele está com preço atual por cota de R$9,45, você já consegue investir a partir deste valor. E ele conta com empresas em seu portfólio Nestlé, Roche, Unilever, AstraZeneca, entre diversas outras grandes empresas espalhadas pelo continente europeu. E a quarta e última categoria de investimento se trata da renda fixa, que também fará parte aqui dessa carteira modelo, que servirá de base para seus estudos. E neste caso aqui se trata de um CDB do Banco Inter de liquidez diária. Ele está com uma rentabilidade atual de 102% do CDI. Possui uma liquidez diária imediata, por se tratar de um ativo de liquidez diária. Tem um investimento mínimo a partir de R$1,00. Então, a partir de R$1,00 você já consegue investir ali na vida do seu filho, ou até mesmo vocês pais, neste ativo de renda fixa. E o emissor aqui, obviamente, se trata do Banco Inter. Inclusive, eu já gravei um vídeo específico ensinando passo a passo de como abrir uma conta Kids do Banco Inter para filhos menores de idade. Eu vou deixar o link do vídeo aqui nos cards, e depois você assiste caso faça parte das suas necessidades ou planejamento em função da vida dos seus filhos. Então, veja que escolhemos aqui vários ativos de investimentos e de cinco categorias diferentes. Que se trata das ações, os fundos imobiliários, os fiagros, os ETFs, que estão atrelados a ativos do exterior, e também o CDB da categoria de renda fixa, que são títulos de investimentos específicos de bancos comerciais. Enfim, uma carteira bem completa e com grande potencial de valorização, pensando no médio e longo prazo. E fazendo a lista aqui, então, de todos esses ativos com seus preços unitários, a gente chega a um valor justamente de R$99,95. Deu até um pouco menos aqui de uma nota de R$100. Um valor que você pode até determinar como mesada para o seu filho, pensando no futuro dele, fazendo uma carteira de investimentos. Já a alocação de ativos dessa nossa carteirinha modelo ficou desta forma, com esses percentuais aqui de divisão de cada ativo, sendo uma parte aqui no CDB do Banco Inter, depois dois ETFs, o fiagro, o fundo imobiliário, que eu considerei da mesma categoria, e depois cinco ativos de ações, que são empresas listadas na Bolsa de Valores. Já a alocação por classe ficou dividida desta forma, com 30% alocado em renda fixa, 30% em ações, 20% na categoria FIS e fiagros, que são os fundos imobiliários e os fundos que investem no setor do agronegócio, e os outros 20% em ETFs. E para resumir então o objetivo dessa nossa carteirinha de investimentos modelo, eu incluí aqui cinco ações de importantes empresas do nosso país, visando valorização e recebimento de dividendos, um fundo imobiliário do tipo híbrido, que possui uma vasta variação de investimentos em seu portfólio, pensando aqui também no recebimento de dividendos, um fiagro também do tipo híbrido, voltado para o setor do agronegócio, com o objetivo também de recebimento de renda passiva, um ETF que segue o índice das 100 principais empresas dos Estados Unidos, e outro que segue as principais empresas do continente europeu, visando ambos aqui a valorização dos seus ativos, e além também do investimento de renda fixa, do Banco Inter de liquidez diária, que você pode sacar a qualquer momento e usar até para uma reserva de oportunidade, ou seja, com R$100, R$100 vocês pais e filhos já conseguem investir neste monte de empresas e ativos de investimentos do mercado financeiro. É claro também que vocês podem ir adicionando ativos de investimento aqui em cada categoria, pensando também numa maior diversificação e segurança dos seus ativos de investimentos, mas é para vocês entenderem que com apenas R$100 vocês já conseguem montar uma carteira bem diversificada e com grande potencial de valorização e recebimento de dividendos também. Por isso chega até a ser uma sacanagem de vocês pais não ter começado ainda a montar uma carteira de investimento para os seus filhos, pois tudo na vida é uma questão de escolha, a gente gasta com tantas coisas insignificantes, joga dinheiro fora praticamente todos os meses, até com vícios destrutivos que acabam com a nossa saúde, ah, mas eu não tenho dinheiro para investir na vida do meu filho, eu estou apertado e tudo mais, mas para essas outras coisas você tem dinheiro, mas para a vida financeira dos seus filhos aí não dá. Então vamos olhar com mais atenção sobre este assunto no complemento da educação que tanto nos doamos a repassar para os nossos filhos, pois certamente isso será muito importante a longo prazo. E por fim, é claro, eu não poderia deixar de dizer que todos os ativos de investimentos apresentados no conteúdo deste vídeo não se trata de uma recomendação, é somente para fins didáticos e educacionais para a contribuição das suas pesquisas e estudos sobre o mercado financeiro. Então é isso pessoal, este foi o conteúdo do nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou já deixa o seu curtir aqui embaixo para dar aquela força para o canal. Se você ainda não é inscrito também, já se inscreva aqui embaixo, compartilha este vídeo para que outras pessoas aprendam mais sobre o tema, incentivam mais pais e filhos a investir mais no futuro, pensando no futuro, uma melhor qualidade de vida. E caso você tenha uma opinião, sugestão, uma dúvida referente ao conteúdo deste vídeo, escreva aqui embaixo nos comentários, assim você me dá a oportunidade de a cada dia melhorar e evoluir neste propósito, sobretudo como pai. Então é isso, contribua, faça a sua parte e vamos para cima. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.